O levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti, o Liras, indica que 19 dos 184 municípios cearense, 10,3% apresentam um alto índice de infestação com risco de surto para Denk, Zika e Chicugunha. Esses municípios têm índice de infestação predial acima de 4%, o que representa risco de surto das três doenças. O Liras indica ainda o alerta para o surto de outros 64 municípios, 34,8% entre eles está Fortaleza. Nestas cidades o índice de infestação predial está entre 1 e 3,9%. O índice de infestação predial com taxas inferiores a 1% são considerados satisfatórios. De 1 a 3,9% há situação de alerta. Quando a taxa é igual ou maior que 4%, o risco de surto da doença transmitida pelo Aedes aegypti segundo o Ministério da Saúde. O resultado do levantamento indica que é necessário dar mais atenção nas ações de combate ao mosquito. A prevenção não pode ser interrompida. Alerta o Ministério da Saúde. Casos no Ceará, que a gente vai dizer agora, que são de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado, com registro de até 2 de junho, foram confirmados 2.444 casos das três doenças, dengue, zika e chikungunya. Foram 1.605 casos de dengue, 15 de dengue grave, que resultou em nove mortes, 22 casos de zika, dos quais três em gestantes e 802 casos de chikungunya. As três doenças têm o mosquito Aedes aegypti como vetor. Segundo o Ministério da Saúde, para 2018, a prevenção é que o orçamento de vigilância em saúde para os estados chegue a 1,9 bilhões de reais. Esse recurso é destinado à vigilância das doenças transmissíveis, entre elas, dengue, zika e chikungunya. O recurso é repassado mensalmente a estados e municípios. Cidades com risco de infestação, veja só, cidades com risco de infestação, Pereiro, Crateu, Espacuti, Boa Viagem, Jaracoiaba, Quixadá, Baturité, Parambu, Xaval, Farias Brito, São Luís do Curu, Itatira, Viçosa do Ceará, Ererê, Itapiúna, Canidé, Quixerabobim, Capistrano e Campos Salles. E as cidades em situação de alerta, Cidade em situação de alerta, Icó, Barreira, Granja, Juazeiro do Norte, Pindoretama, Reriotava, São Gonçalo do Amarante, Senador Sá, Tabuleiro do Norte, Baixio, Cedro, Guaiúba e Palmirim, Itapajé, Redenção, Saboeiro, Salitre, Assaré, Barroquinha, Fortaleza, Pedra Branca, Uruburetama, Horizonte, Ipú, Monsiotabosa, Pacatuba, Ararendá, Hidrolândia, Jucás, Tejussuoca, Maracanau, Ipaporanga, Pacajus, Solonópolis, Caririassu, Grangeiro, Ocara, Pentecoste, Marco, Vajota, Martinópolis, Molungu, Alto Santo, Itaitinga, Moraújo, Caridade, Maranguape, Novo Oriente, Tianguá, Mocambo, Tauá, Calcaia, Acarape, Senador Pompeu, Barbalha, Choró, Chorózinho, Jaguaretama, Milhão, Altaneira, Catarina, Ipiquitinga e Crato.